Empolgado pela goleada contra o Santos, o Cruzeiro busca manter o bom momento diante do Fluminense. As equipes vão se enfrentar nesta quarta-feira, às 9h30, no Maracanã, pela 24ª rodada do Brasileirão. Um dos desafios de Zé Ricardo na toca é melhorar os números ofensivos do Cruzeiro na Série A. Historicamente, o técnico é mais conhecido por armar equipes defensivas. Além disso, o time Celeste tem apenas o 14º melhor ataque do campeonato, com 23 gols marcados. Um detalhe curioso é que, apesar da irregularidade do ataque, o Cruzeiro costuma pressionar os adversários do Brasileirão nas retas finais. Isso pode ser explicado com os 8 gols dos 23 após os 40 minutos de cada tempo. Quer saber mais curiosidades sobre o ataque do Cruzeiro? É fácil. Basta acessar o itatiaia.com.br barra esportes. Um abraço!